Oi, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Essa é a 22ª aula, aula de número 22. Pois é, já estamos aqui, há mais de 20 aulas juntos, hein? Que massa, que bacana, tá bom? Bom, e já que a gente tem esse tempo aí juntos, você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa azul claro, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, certo? Mas antes de iniciar a aula, como já é de hábito aqui para nós, é bom a gente tentar deixar claro o que é que a gente vai aprender na aula, certo? Ainda trata-se daquela ideia, né, de grandezas, de proporcionalidade entre grandezas, só que nesse caso, né, a gente vai dar atenção especial a grandezas não proporcionais. A gente já teve aulas para entender as grandezas proporcionais, os tipos de grandezas proporcionais, direta e inversa, e nessa aula a gente vai tentar compreender quando é que as grandezas não são proporcionais, certo? Então esse é o objetivo de aprendizagem dessa aula, tá bom? Bacana? Então, vem comigo, vamos lá para o nosso quadro digital, onde a gente tem ali as coisas necessárias para a gente entender esse conteúdo que a gente tem para essa aula, certo? Bom, só lembrando que a gente, como eu disse, a gente viu com mais detalhes, grandezas proporcionais. Lá na aula de número 18, na aula de número 21, a gente entendeu a relação direta e inversa, e aqui agora a gente vai falar de grandezas não proporcionais, certo? Mas, para isso, eu quero falar para você, né, trazer aqui um fato histórico, né, que foi a nossa Copa do Mundo, aliás, a nossa não, aconteceu nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Futebol, de Futebol, desculpa, do ano de 1994, né? Você, com certeza ainda não tinha nascido, né? Eu tinha menos de um aninho de idade, né, nessa Copa do Mundo aí, tá bom? Onde o Brasil foi, tornou-se quatro vezes campeão mundial, né? Onde o Brasil foi tetra, e foi uma partida, a partida da final que terminou em 0x0 no tempo regulamentar, tempo regulamentar, primeiro de 45 minutos, segundo de 45 minutos, continuou empatado no tempo de prorrogação, primeiro tempo 15 minutos, segundo tempo 15 minutos, a partida indo para pênaltis, né? Essa partida, que nos pênaltis o Brasil venceu por 3x2, onde Baggio, né, um jogador da seleção italiana, perdeu o pênalti que deu a vitória, né, dessa Copa do Mundo para o Brasil em 1994, né? Isso já tem aí em torno de 26 ou 27 anos, olha só, é muito tempo, não é? Mas por que que eu trago para você o registro desse fato histórico, né? Bom, porque na partida de futebol, a gente pode pensar em duas grandezas e tentar entender como essas grandezas se relacionam. Quais grandezas é que eu estou falando? Eu estou falando do tempo da partida de futebol e a quantidade de gols, né? E para a gente pensar em como essas grandezas, tempo da partida e quantidade de gols se relacionam ou não, a gente não sabe ainda, tem ali duas perguntinhas para que você possa analisar. Então, a primeira pergunta diz assim, se um gol é feito aos 15 minutos do primeiro tempo, é certo que outro gol é feito aos 30 minutos do primeiro tempo? Isso é verdade? Isso sempre acontece? Se no primeiro tempo um gol é marcado aos 15 minutos, é fato acontecer de outro gol ser feito aos 30 minutos do primeiro tempo? Pensa rapidinho e, dá essa resposta aí para você mesmo. Ou então, já usa como um exemplozinho para pensar essa partida da final da Copa do Mundo de 1994, que acabou empatada e foi para os pênaltis. Então, daí a gente já percebe que não, né? O fato de um gol ser marcado aos 15 minutos do primeiro tempo não garante que outro gol seja marcado aos 30 minutos do segundo tempo. Então, vamos seguindo, porque tem mais uma pergunta. se dois gols foram marcados nos primeiros 45 minutos de partida, ao final do tempo regulamentar, é certo que quatro gols foram marcados no total? Como assim? Dois gols no primeiro tempo, dobra a quantidade de tempo, vai lá para o segundo tempo, para os 90 minutos, e vai ser feito mais dois gols. É certo isso acontecer sempre? Bom, você já deve ter raciocinado e é claro que não. Então, a gente percebe o seguinte assim, ó, a quantidade de gols e o tempo da partida não se relacionam, não há uma comunicação. Por exemplo, se um gol é feito aos 15 minutos, se eu dobro esse tempo aos 30 minutos, vai dobrar a quantidade de gols? Não vai, tá? Então, a gente vê que não há uma relação direta, né? Quanto mais tempo de partida, não significa mais tempo, né? Aliás, não significa mais quantidades de gols na partida, porque a partida pode terminar empatada, como aconteceu na final da Copa do Mundo de 1994. Então, não há uma relação entre essas grandezas. Não há uma relação direta e nem inversa, né? Se o tempo aumenta, não significa também que vai haver uma menor quantidade de gols, porque essa quantidade de gols pode ir aumentando, né? Então, não há comunicação. Essas grandezas não se relacionam. Então, o tempo de uma partida de futebol e quantidade de gols são grandezas que a gente chama de grandezas não proporcionais. São grandezas não proporcionais. Bom, e aí você já tenta começar a entender o que é que significa grandezas não proporcionais, certo? E já toma como exemplo uma partida de futebol. Mas não existe só a partida de futebol para fazer a gente entender isso, né? Porque eu trago para você aqui, olha só, eu vou trazer para você outras situações onde as grandezas não são proporcionais. Por exemplo, a altura e a massa corporal. E aí você pode pensar em você mesmo, na sua altura e na sua massa corporal, que é o que a gente costuma chamar de peso, mas na verdade não é peso. Peso é uma outra coisa, tá? Então, lá vai a pergunta, né? Primeiro, entenda que a altura dá para ser medido, é grandeza. Massa corporal dá para ser medido, é grandeza. Então, essas duas coisas são grandezas, beleza? Então, a primeira perguntinha é, se uma criança de 5 anos tem massa de 25 kg, é certo que aos 10 anos ela terá uma massa de 50 kg? Bora entender essa pergunta devagarzinho? 5 anos aumentou para 10, de 5 para 10 multiplica por 2. Só que aos 5 anos, essa criança tem 25 kg. E aí a pergunta está fazendo o seguinte, quando ele tiver 10, vai dobrar essa quantidade? Ou seja, 2 vezes 25 vai dar 50? É certo isso acontecer? Uma criança de 5 anos que tem 25 kg, chegar aos 10 anos, ter 50 kg? Ter o dobro de kg que ela tinha quando ela tinha 5 anos? É certo? Isso vai acontecer sempre? Bom, então você já deve ter raciocinado aí, segura essa resposta para você mesmo, vamos ver essa pergunta da letra B, beleza? Se uma criança de 12 anos tem massa de 45 kg, é certo que aos 36, ó, de 12 para 36 multiplica por 3. 12 anos vezes 3 dá 36 anos. 45 kg para 135 kg, é multiplicar por 3. 45 vezes 3 vai dar 135. Então, é certo uma criança, isso vai acontecer sempre? Uma criança de 12 anos com 45 kg, quando ela chegar aos 36, ela vai ter 135 kg? Bom, então você já deve ter raciocinado e percebe que a resposta para as duas perguntas é não. Não há como garantir que isso, que essas coisas aconteçam. Então, o que é que eu estou querendo trazer para você? Que a sua altura e a sua massa corporal são grandezas que não se relacionam. Claro, talvez, quanto maior você for, maior é a sua massa corporal. As duas grandezas aumentam, elas até aumentam, há até uma relação, mas essa relação não acontece sempre da mesma forma. Não significa que dobra o número da sua idade, o número da sua massa corporal vai dobrar. Então, não há uma relação aí direta e nem uma relação inversa. Então, as grandezas não são proporcionais. É o que a gente chama de grandezas não proporcionais. Não tem relação, não tem comunicação, ou até tem a relação, mas essa relação não acontece da mesma forma. Tá? Beleza? Será que até aqui você entendeu? Mas, eu ainda não estou convencido. Eu ainda quero trazer mais uma situação para você onde as grandezas não são proporcionais para que você consiga entender. Certo? Então, está aí essa situação. Eu vou deixar você sozinho ou sozinha pensar sobre ela aqui e agora. Tá bom? Eu vou te dar aí um tempinho para que você pense e tente responder essas perguntas e chegue à conclusão aí de como é que essas grandezas, idade e número de calçados, como é que elas se comunicam, se é que elas se comunicam. Tá bom? Então, vai lá. Raciocinando. Raciocinando. Bom, e aí? Será que você conseguiu chegar a uma conclusão? Vamos pensar comigo. Idade é uma quantidade, certo? Uma quantidade de anos. Número do calçado é uma medida. Então, idade e número do calçado são grandezas, tá? Então, vem comigo analisar as perguntinhas aqui, olha só. Se uma criança de 5 anos calça o número 25, é certo? Isso sempre vai acontecer. Que quando essa criança chegar aos 10 anos, ela vai calçar o número 50? Olha só. De 5 anos para 10 anos é o dobro. O dobro de 5 é 10. 5 vezes 2 é 10. Do número 25 para o número 50 é o dobro. 2 vezes 25 dá 50. Então, sempre que em uma determinada idade você calça o número, quando essa sua idade dobra, vai dobrar o número do seu calçado? É certo isso? Isso sempre acontece? Isso acontece? E a outra pergunta é, se uma criança de 12 anos calça o número 36, é certo que aos 36 ela vai calçar o número 108? Analisa comigo. De 12 para 36 acontece aí o triplo. O triplo de 12. 12 vezes 3, 36. O número 36 e o número 108 da mesma forma. 36 vezes 3 dá 108. Então, o que é que a pergunta está querendo te fazer pensar? Sempre que a sua idade triplica, sempre que a sua idade é multiplicada por 3, o número do seu calçado vai ser multiplicado por 3? Você vai calçar isso? Bom, então, é bem possível que a conclusão que você tenha chegado para essas duas perguntas é que não. A gente não tem como garantir isso. Por exemplo, uma criança de 10 anos calçando 50, bom, eu ainda não vi, acho que ainda não conheço, né? Uma pessoa de 36 anos calçando o número 108, né? Então, veja que aqui, essas grandezas até se comunicam. Como assim? Quanto mais velho você fica, talvez o número do calçado aumente, mas chega uma idade que para de aumentar, não é verdade? Então, não há uma relação, nem há uma comunicação, nem há uma relação, certo? Então, não tendo a relação, não tendo a comunicação entre essas grandezas, essas grandezas não são proporcionais, tá bom? Mas calma, vamos respirar um pouquinho, porque assim, eu venho falando desde o início da aula aí de grandezas não proporcionais, grandezas não proporcionais, grandezas não proporcionais. Até trouxe exemplos, né? O tempo da partida de futebol, a quantidade de gols, são grandezas não proporcionais, né? A altura de uma pessoa e a sua massa corporal são grandezas não proporcionais. A idade e o número do calçado de uma pessoa são grandezas não proporcionais. Mas, vou lançar a pergunta para você e vou te dar um tempinho para que você raciocine e tente responder para você mesmo. Ao final das contas, o que são grandezas não proporcionais? E aí, tá contigo. E aí, eu já estou colocando para você na tela, né? O que é que significa as grandezas serem não proporcionais, né? Então, ali na tela, em lilás, né? O roxo, bom, são grandezas que não se relacionam ou até se relacionam, mas não há proporcionalidade direta ou inversa. Como assim? Se as grandezas não se relacionam, não tem nenhuma relação uma com a outra, A gente já pode dizer, são grandezas não proporcionais. Mas, às vezes, elas até se relacionam. Como assim? Uma vai aumentar e a outra vai aumentar. Uma vai diminuir e a outra vai diminuir. Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Mas não vai haver proporcionalidade. Como assim? Quando uma aumentar e a outra aumentar, não vai as duas aumentar sendo multiplicadas pelo mesmo número. Quando uma diminuir e a outra diminuir, não vai ser uma diminuição as duas sendo divididas pelo mesmo número. Ou, quando um aumentar multiplicando por um número e a outra diminuir dividindo, não vai ser a divisão pelo mesmo número. Então, não tem proporcionalidade direta e nem inversa. Então, mesmo se relacionando, né? Não havendo a proporcionalidade direta ou inversa, as grandezas são não proporcionais, né? Grandezas não proporcionais, grandezas que não há proporcionalidade entre elas, né? Não há relação e se tem relação, não acontece obedecendo a proporcionalidade direta ou inversa. Tá bom? Bacana? Bom, então, é isso aí. Vamos, então, aqui fazer a nossa mudança de tela. E aí, você gostou do que você viu nessa aula? Você conseguiu entender? Você conseguiu captar a mensagem do que a gente trouxe para essa aula? Bom, eu espero que sim, na verdade. Espero também que você tenha curtido o conteúdo dessa aula, né? É nós. Estamos juntos aqui para tentar aprender a matemática da maneira mais simples que a gente conseguir. Beleza? Bom, o que foi importante aqui para essa aula? compreender a ideia de grandezas não proporcionais. Esse foi o objetivo da nossa aula, né? Desde quando iniciamos a aula, até aqui, foi tentar entender o que são essas grandezas não proporcionais. Tá bom? Mas, você pode sim continuar aprendendo depois que essa aula se encerrar, né? Como a gente vai ter aí um linkzinho na descrição da aula para você brincar com perguntinhas que vão envolver grandezas proporcionais e grandezas não proporcionais, né? Essas duas coisas nós estudamos, então você pode praticar com esse joguinho de perguntas e respostas, que na verdade é um quiz. Então, eu quero mostrar para você aqui como vai funcionar esse quiz. Então, eu vou projetar de novo a minha tela. Então, vamos lá. Estou tentando compartilhar. Porque, nesse quiz, você vai poder, né? Tentar responder perguntas que envolvem essas grandezas que são proporcionais e grandezas que não são proporcionais, né? Algumas delas é possível que até tenha algumas continhas para serem feitas, né? Para se analisar se há ou não proporcionalidade entre as grandezas, né? Se tem proporcionalidade, se é direta ou se é inversa. Tá bom?